Lucas, Luque, Hungria Perfume bom, sorriso caro Ela tem o perfil que vai fazer estrago Um trago e um gole, um gole e um trago Trata um gole no beijo que eu te dou um trato E aí, você topa? Meia luz, rouca no chão Já calculei o risco, vai me dar trabalho Então, então é mãos a obra no colchão Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Marrita e sorcada Nunca decidia Se a vida é foda Ela é mais ainda Oh 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 oh, como é que eu abraço esse €op Fez meu coração de passarela, me buscou lá na favela Numa áudia três, ela e mais três Entrei no carro e o perfume dela, exalava da janela O papão francês, e meus olhos chinês Todos os problemas da vida parece que some quando eu tô do lado dela Ela bebe gin, eu faço fumaça, completamos essa atmosfera Parece até que eu tô no disco voador Voando muito louco, só da sua boca E eu nunca fui te levar Jamais disso eu levo toda madrugada E eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Jamais disso eu levo o Gria Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Uma reta e soltada Doida desse dia Se a vida é foda Ela é o quê? Ela é mais ainda Ó, 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 ó Eu me não abraço e se beira Ó, 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 ó Isso é história real É satisfação imensa Eu acredito que todo maluqueiro Quando moleque doutro já passou por hoje Sabe que essa ação nunca nunca ficou Em cima de tudo, meu parceiro